Música Olá, sejam mais do que bem-vindos a mais um bloco do nosso programa onde nós estamos fazendo aquele tour básico por gramado num rio grande do sul mostrando pra vocês um pouquinho mais das nossas estrelas da gastronomia do ano de 2023 esse lugar onde nós estamos, simplesmente lindíssimo é um dos lugares mais bonitos que a gente tem aqui em gramado, pode-se dizer assim daqui a pouquinho vou mostrar um pouquinho dessas imagens pra vocês estou falando do RF Vision, é um restaurante lindíssimo que tem um conceito diferenciado e eu trouxe pra falar comigo sobre isso a lindíssima Marta Chieta que é ela que gerencia a casa primeiramente, meu amor, seja muito bem-vinda a Santa Catarina também a Curitiba no Paraná, que o programa também passa lá me conta um pouquinho, Marta, sobre o restaurante qual é o conceito dele, seja bem-vinda Obrigada, eu agradeço a visita de vocês o conceito do restaurante é o giratório, ele gira em 360 graus é quase imperceptível a gente tem culinária mediterrânea agora a partir de fevereiro a gente vai ter fundi em sexta e sábado, que combina muito com a Serra Gaúcha e o pessoal procura muito aqui por causa da vista que é incrível, que eu costumo dizer que é quase uma obra de arte, né, natural Música Música Tchau Marta, conta pra gente Por que Gramado Pra trazer uma infraestrutura como essa? Gramado é perfeito No sentido de segurança De belezas naturais O público também É um público tanto de moradores Quanto de turista É um público de alto padrão Então a gente tem essa exclusividade Essa diferenciação que teve Foi muito positiva pra nós A capacidade do restaurante hoje É pra quantas pessoas? No caso o restaurante tem capacidade Pra 74 pessoas Ele é muito voltado pra casal Pra ter esse estilo romântico A gente já teve vários pedidos de casamento Bem legal Mas também comporta perfeitamente Família Às vezes eles pedem até pra juntar as mesas Porque vem bastante crianças As crianças têm a curiosidade Do restaurante ser giratório A gente também tem o café da manhã Porque a gente tem um hotel O café da manhã do hotel é servido aqui no restaurante Mas também a gente recebe o público de fora Então acaba tendo Desde o nascer do sol Até o pôr do sol Tem esse público Que procura nós Justamente por causa da natureza Quando eu vejo seus olhos Se inscreva no canal E quando você faz o que você faz com o meu coração Essa é a besta parte Hear the echoes of your voice chasing me down the hall And you call out my name like it's a piece of art When we're together it's meant to be I love the way you love me We love, we smile, here we are, we know This is the best part, this is the best part This is the best part, this is the best part When you do what you do tonight A gente tem um site que a pessoa pode reservar para garantir o lugar Porque, claro, se a pessoa chegar aqui e ter disponibilidade Mas tem dias que tem muito movimento Daí a gente preferiu fazer essa questão da pré-reserva Tanto no nosso site, quanto no WhatsApp Justamente porque são só 18 meses Em dia de movimento lota, dá aquela questão A gente quer ter esse bom atendimento De não ter fila, nem nada A pessoa já reserva A gente já tem reservas, por exemplo, para junho, para julho O pessoal já fica bem antecipado Então, funciona quase que nem um hotel Assim, porque ele é pequeno, né? As pessoas têm essa curiosidade São poucos restaurantes giratórios pelo mundo Então, me conta um pouquinho mais sobre isso Nós temos aqui uma capacidade para mais de 70 pessoas Tem esse esquema de giratório Vou repetir para vocês Que ele gira em 360 graus Lindo demais, né? Quantas vezes você teve essa oportunidade? Então, já coloca na sua agenda No seu passeio a Gramado Você não pode deixar de conhecer o nosso RF Vision Que fica aqui em Gramado Localização também é muito bacana É muito privilegiado Principalmente para quem está hospedado O pessoal gosta muito desse contato com a natureza, né? Que é outra coisa Tu acordar de manhã E teus passarinhos É mesmo tomando um café da manhã Na hora do almoço Tu interagir com a natureza Por exemplo, o pessoal gosta muito Às vezes tem essa interação Que é... Às vezes tem os macacos Às vezes tem os tucanos por aqui Porque é uma mata preservada, né? E tem aquela peculiaridade Vai ter o dia que tem sol Aí... A gente que mora aqui já está acostumado, né? Mas o pessoal que vem mais do Nordeste Que não conhece a serração Daqui a pouco fecha tudo de serração E eles ficam Meu Deus, vai nevar Eu digo, não, isso é só a serração Não enxerga nada Daqui a pouco a serração abre, né? Então tem... Esse ponto positivo Quando eu vei Seja bem mais do que em mim Não é muito bom Seja bem mais do que a minha vida This is the best part 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 When you do what you do to my heart This is the best part Hear the echoes of your voice chasing me down the hall And you call out my name It's a piece of heart When we're together it's meant to be I love the way you love me Esses dias a gente teve um pedido de casamento Que ele fez personalizado, sabe? Com aquela fumaça também Então é muito legal aqui Essa combinação, ele tá desde o início também com o chefe A gente faz as mudanças no cardápio Conforme a temporada, né? De verão ou de inverno E a gente faz esse casamento, né? Da bebida com os alimentos Aberto o ano todo? De que horário é que horário? É reabrir Dia 15 de fevereiro Aí fica aberto direto, exceto na terça-feira Que o restaurante fecha no almoço E no jantar E ele é aberto agora Dia de semana do meio-dia Até as 18 horas Em dia de semana E sexta e sábado A gente tá vindo com essa novidade do fundi Que seria até a meia-noite aberto Olha, gente, bacana Então, só pra gente frisar Terça-feira Eles fecham Porque tem que ter uma folga, né? Então, quando você vier no seu passeio Já se programa Então, segunda Pula a terça Quarta Em diante, né? De quarta a segunda Vamos falar assim Fica mais fácil, né? Mas posso te garantir Te dou a máxima certeza Que você vai se encantar É algo que você nunca viu E com certeza Você vai agradar muito Quem você ama Quer trazer a família toda? Traz a família toda Que você vai surpreender Mas nem conta Traz de surpresa Pra eles conhecerem Imagina o presentão Que você vai proporcionar A essas pessoas Que você tanto ama Marta, eu estou encantada Eu realmente nunca tinha Conhecido um restaurante Assim, dessa maneira Eu quero ter o convite Pra quem está lá Em Santa Catarina Pra quem venha conhecer pessoalmente Quem está lá em Curitiba No Paraná também Então, fica aí O convite pra todos Catarinense Paranaense, né? Pra todo o Brasil Que é um restaurante lindo É tudo feito Com muito carinho É um lugar maravilhoso Não vão se arrepender Vão Que é maravilhoso mesmo Vão se arrepender Vão se arrepender Vão se arrepender Vão se arrepender Então, fica aí Obrigado.